Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono de um Nintendo Switch É isso aí, hoje a gente vai trazer uma dica bem legal que é pra te ensinar a economizar muita bateria do seu Nintendo Switch Tem uma dica muito simples cara, que assim, olha quando eu descobri isso Sério, eu descobri isso depois de um ano que eu tinha o Switch É uma coisa assim que eu achei estúpida e que eu não entendi porque a Nintendo fez isso, mas sei lá Não sei qual é o que veio na cabeça deles, mas vamos lá O que você tem que fazer é o seguinte, você tá acostumado a ter o seu Nintendo Switch Ele tá ligado, aqui eu tô ligando ele, pode ver Ele tá ligado aqui na boa, liga Nintendo Switch Aí, tá ligado aqui o Nintendo Switch E o que acontece é o seguinte, você tá lá, você vai estar jogando aqui no modo portátil aqui que ele tem E você vai ter a sua bateria, lá tem a sua porcentagem de bateria, né? Que fica aqui nesse cantinho, tá? E beleza, e beleza, você tá lá jogando aí, pô, mas não quero mais jogar Vou parar, vou desligar ele O que você geralmente faz? Você geralmente aperta esse botão aqui, né? Você segura esse botão e você vai lá na última opção ali Na verdade a primeira opção é chamada o modo de descanso Pode ver ali, vamos ver se vai focar a câmera Tá vendo ali, ó? Modo de descanso Aí você aperta e beleza, o switch parece que desligou, né? Aí você, ó, beleza, desliguei o meu switch Mas na verdade, ele não desligou Ele está naquilo que tá escrito ali, chama modo de descanso O que que acontece? Ele está pronto para você voltar a jogar Quando você apertar de novo aqui Qualquer botão, na verdade, acho que até o home se eu apertar ele vai voltar a ligar Você viu que ele já ligou rapidamente, né? Então o que acontece é isso Quando você desliga ele desse jeito Quando você, né, bota ele para o modo de descanso A bateria continua a ser utilizada Então mesmo que você coloque lá no dock, né? Que está conectado na energia e tal A bateria do seu switch vai continuar a comer Então ele não vai carregar direito E ele vai ficar ligado E se der algum trovão muito forte Pode ser que você acabe aí com um problema E pode acabar dando algum problema na bateria Então o que acontece? Tem um outro jeito de desligar Mas ele é meio obscuro Assim eu diria Então vamos ligar aqui de novo o switch Vamos lá Está aqui, beleza Vamos apertar aqui, ó Beleza E agora você vai ver o que eu vou fazer Você está vendo que aqui em cima Nesse lado aqui Aqui não vai dar para ver por causa da iluminação Mas tem o botão de power aqui do switch, né? Fica do lado dos botões de volume ali É o botão de ligar o switch E o que você tem que fazer Se você apertar ele uma vez só Eu vou apertar aqui normalmente para vocês verem Ele, está vendo? Ele foi para o modo de descanso De novo Olha lá Vou apertar de novo aqui É aqui agora Tem que ser em cima Pode ver Ele foi rapidinho Está vendo ali Nem Nem tinha um ligou rapidasso Né? Só que o que acontece? De novo Esse aqui foi para o modo de descanso Esse aqui é o jeito de ir rápido Para o modo de descanso Está vendo? Ele foi para o modo de descanso Aperta de novo Ele liga Beleza O que você tem que fazer agora? Porque Para não ficar nesse modo de descanso Maldito Que a Nintendo colocou aqui Para vocês Você tem que segurar O botão power Se eu segurar ele aqui por um tempinho Segura, segura, segura E pronto Está vendo aqui? Ele está escrito Daí, olha Espera aí Ele vem aqui escrito Modo de descanso Embaixo ele vem ali Opções de energia Quando você vai ali Em opções de energia É difícil mexer Com ele desse jeito aqui Vou ser sincero Um para baixo E O ato está aqui E você está vendo ali Espera aí Tem ali Reiniciar E desligar É só você vir aqui em Desligar Ele vai dar Uma carregadinha E pronto Pronto Agora ele está desligado De verdade Agora ele não vai consumir bateria É como se ele desligasse Completamente mesmo Se ele, né Se fosse uma coisa Que você liga na tomada É como se você tirasse Da tomada A bateria Interna aqui Do switch Tá? Então Eu recomendo Que você desligue desse jeito É a maneira que não gasta a bateria É a maneira que Quando você deixa no dock Lá, né No lugar onde você coloca Ele para carregar E tal É lá Que você vai ter A maior segurança Para a sua bateria Se der alguma descarga elétrica E o seu tweet É O seu tweet O seu switch Estiver ligado na tomada Ele não vai correr o risco De queimar Nem nada Porque ele vai ter cortado Essa ligação Entre a bateria E entre o seu Nintendo switch Tá, beleza? Então Ele vai Ele vai continuar carregando Ele não vai parar de carregar O seu Nintendo switch Se você botar ele para carregar Mas Ele vai fazer Essa desligação completa Essa desligagem Será que como é que se fala Essa palavra? Mas É isso aí É uma dica simples e boba Mas Isso faz com que você Aí Economize bastante bateria Porque eu fazia o que antes? Eu desligava desse jeito normal No modo descanso E eu botava ele lá no dock E quando eu ia pegar De novo ele para jogar Ele estava com pouca bateria A bateria tinha gasto É A bateria Não tinha carregar o direito E tal Então Aconteciam vários problemas E eu resolvi isso Com uma simplicidade Como eu falei Eu levei um ano Para aprender isso Então espero que vocês Aí Essa dica sirva para vocês Que são donos do switch Para que vocês possam Economizar bastante bateria E não correr o risco Aí de perder O seu switch Para uma queimagem Para queimar A bateria do seu Nintendo Switch Beleza? Mas então é isso Essa era a dica Que eu tinha que trazer Aqui para vocês por hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Outras dicas Que vocês querem ver Aqui no canal Da Joinville Games E também não esqueçam aí De se inscrever No nosso canal Acompanhar os outros vídeos E também de seguir As nossas redes sociais Para você não perder Nenhum conteúdo Que a gente posta Aqui no canal E nem nos outros Locais aí De divulgação Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para vocês E também Um abraço para vocês